Edna Aparecida Pinheiro, 58, fiz dia 20 de junho, roça, depois a gente foi para o interior de São Paulo, foi chácara também, que era mais mexer com o negócio de roça mesmo, e depois quando eu voltei, eu cuidei de senhorzinhos, eu era cuidadora, eu cuidava deles, mas o que eu mais gosto na minha roça, tudo, tudo sem imaginar, plantava, tudo, tudo, arroz, milho, feijão, algodão, essas coisas que a gente mexia, tudo isso a gente fazia na roça, quando eu era, antes de casar, a gente plantava assim, meu pai vendia, né, aí para tirar para o sustento da casa, né, daí era assim, aí depois eu casei e continuei na roça, aí trabalhava assim mais para os outros, né, por dia, né, aí você ia trabalhar, aí no final do mês os patrões pagavam, né, para a gente poder ir para o mercado. Eu sinto, sinto muito, né, que agora, inclusive, agora onde a gente foi criado, lá no sítio, aí dividi o sítio, que era da minha avó, aí ficou um roqueio de terra, né, a casa que eu nasci lá, é onde a gente, às vezes, passa lá, após eu e o meu marido, a gente dorme lá nesse lugar, né, então para a gente poder ficar mais mexendo com a terra mesmo, então é um negócio que eu gosto mesmo, né, só tem boas lembranças, né, o lugar que a gente era criança, brincava, trabalhava, né, então a gente, eu gosto mais do roça. Não, eu não cheguei mesmo aí no INSS, né, que eu conheci esse escritório do doutor Marcelo, foi através das pessoas que foram mexendo lá e fazendo certo, né, inclusive meu cunhado entrou lá e se aposentou, né, aí depois tem vários amigos meus lá da cidade, né, lá de Ribeirão de Piel, aí uma amiga minha que tinha entrado, a filha dela falou assim, ah, se você for dar o seu papel, vai no doutor Marcelo, né, porque ela conhece aqui esse escritório aqui, né, ela falou, isso é um monte de gente boa que você vai conseguir, né, aí um dia o meu marido estava de sério, ele falou, vamos lá, aí a gente foi lá, era a Ana que trabalhava lá, né, e aí deu nisso, foi rápido, as bênçãos de Deus, é um presente que Deus deu, né, muito ótimo, excelente, né, só boas notícias, né, nossa, uma nota 10 para todas, né, assim que a gente chegava lá na Ana, às vezes a Ana ligava, ah, você tem que vir aqui, né, aí tudo assim, pôs os contatos assim, né, eu ia, às vezes as coisas falavam, sabe, a Ana me ensinava, era assim, né, então foi assim, né, nossa, muito tranquila, sempre sorrindo, ensinando, né, até quando eu fui lá levar a testemunha mesmo, nossa, foi uma beleza, ela sempre andando por perto, ajudando, auxiliando em todo, né, porque a gente não tem experiência, né, agora ela, nossa, foi maravilhosa ela também, né. Olha, às vezes eu ficava na dúvida, eu voltava lá depois, perguntava para a Ana, né, aí ela me explicava, ah, então tá bom, né, assim, então tá bom, né, às vezes precisava de algum documento, ela explicava certinho aonde que eu ia atrás, né, então foi muito ótimo, né, meu Deus, você nem imagina, né, eu, aonde eu moro, eu moro no fundo, minha filha mora na frente, né, aí eu estava na casa dela, eu escutei o celular tocar, aí eu fui lá, sei quem era, daí eu olhei no outro, né, aí tinha mensagem do Luiz, Luiz Fernando, Luiz Fernando, nossa, foi maravilhoso, foi uma notícia maravilhosa, eu falei, vou fazer surpresa para o meu marido e para a minha filha, né, aí ele falou que dia 5 de março era para mim passar lá no escritório, pegar os papéis para receber, né, aí eu falei, eu não vou contar para a minha filha agora, nem para o meu marido, né, esperei receber o outro mês, guardei só para mim, aí depois, no dia que a gente chegou do trabalho, ela também chegou, eu falei, agora tem uma notícia boa para você, né, ela falou, fala mãe, eu falei, não, depois que eu tomar banho, ah, não, você começou, você vai falar agora, né, aí eu falei, ah, me encomendou pizza, aí a gente foi comemorar, olha, praticamente mudou tudo, eu falei, agora graças a Deus, a gente tem um dia da gente, a gente quer comprar uma coisinha, não precisa falar com o marido, né, a gente já compra, né, aí com esse atrasado que saiu, ah, meu marido, nós nunca fizemos carro, mas como a gente gosta de ir para o sítio, né, aí eu falei para o meu marido, então, vou comprar um carro, investir um carro, né, para a gente poder ir para o sítio, dirigindo a gente sabe, não, mas a gente vai aprender, aí a minha filha tem carta, mas de moto, eu falei para ela, tira uma carta de carro, né, porque agora a gente aproveita e veste, né, compra um carrinho também, né, e melhorou essas partes tudo, né, é outro nível de vida também, né, muda, né, consegui porque eu não tinha televisão daquelas outras, eu já comprei, né, então mudou bastante, tá, só tenho que agradecer a Deus e vocês, né, porque é só gratidão, né, moça, para todas, né, até essa minha irmã que está aí comigo, né, elas até fiz perguntas mesmo, né, porque ela amou, ela falou que o tratamento aqui é 10, as meninas todas surridentes, né, eu convidei ela para vir comigo e fala, para vir no táxi sozinha, né, falei, vamos, a gente vai conversando, né, por fim ela gostou, porque falei, agora você já sai com uma informação legal daqui também, né, aí, então, eu amei, então, eu recomendo para todos que eu perguntei, ah, é lá do Dr. Marcel mesmo, né, já tem gente que eu já me dei para lá, só está esperando completar a idade para ir para ela também, né, só tem que agradecer a todos mesmo, né. Mais transparente, mais presente. Muito prazer, essa é a Martins Advogados. Transparência Amizade e sinceridade Nós continuamos acordando de manhã para fazer você sentir que encontrou um verdadeiro amigo que luta todos os dias para ganhar o seu processo de aposentadoria. Amizade e sinceridade 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 Amizade e sinceridade